Gato fazendo um jantar de algodão Gato comendo algodão, vocês já viram uma coisa dessa? Olha Jesus Cristo do céu Olha o que ele fez com o algodão Eu não acredito Rasgou o travesseiro Tirou todinho o algodão E está comendo algodão Olha, comendo algodão E agora Ju Vai colocar ele dentro do saco também Olha Gato comendo algodão